E aí meu mano, como é que você tá hoje? Aqui quem tá falando é a TH, você acompanhou o nosso lançamento especial aqui no canal? Elaborando rimas? Se você não acompanhou, cola lá no link pra ver Ajuda a gente a comentar palavras pra gente poder fazer rima com as palavras que vocês mandarem aqui E já aproveita também se você quer receber um salve, já deixa o seu nome aí, entendeu? Hoje a gente vai falar das batalhas que tiveram de tudo Desse jeito assim, batalha é um negócio imprescindível, inesperado E de repente tem de tudo, então hoje a gente vai tá falando disso E tem muita gente com saudade das batalhas aí Mas a gente tá aqui todo dia pra matar um pouco da saudade, beleza? Bora dividir aí Para de caô, parceiro, puta que pariu Entrei no cu da sua mãe e conheci o bem 10 mil Pra você ter uma noção, como é que ela é que vir essa no futuro, meu irmão Cala a boca, então sente a brisa Entrei no cu da sua mãe e viu o foco lutando com frisa Esse aqui é o ataque Bagulho é muito sério, é que eu tenho som de stack É isso aí, eu vou falar com adulto Não é titio cão porque a mina não achou o teu peru É isso aí, só na rima Ela não acha com um monte de manhã em cima É isso aí, parceiro, sem estresse Tu subiu na balança, apareceu o número do CTF Aê, é o papo reto Enquanto eu vou fazendo o nome somente o dia reto Carina é ding-ding, tem a pala de Pog King Você pegou o cartão e estourou no Burger King Aê, se liga para o papo Enquanto eu vou mandando somente o improvisado Come mais vira do que eu É o papo reto Tu parece o Ronaldo e só come o trafico Aê, se liga para o papo Aê, se liga para o papo Vamos continuar a sua conduta na rua Quer dizer, o papo irmãozinho é muito melhor que a sua Só, é isso mesmo, causa o genocídio Se o rap é fraco, igual o suicídio Aí parceiro, estudou a minha fama Esse maluco não é negue, nem é drama Se tem sua fama ou caralho, é você que rude Antes você que me chamou de famosinho do Youtube Aqui chama de famosinho esse amigo No Facebook chama, Deusinho faz um som comigo Eu sei que você não é famoso, desde as antigas ele é frustrado O tempo ele está bravo e está chorando Só porque o que você fez em 5 décadas, eu fiz em 1 ano Nem 1 ano, dinheiro é de lavenda Cadê o cachorro parceiro, mostra a tua agenda Eu vou chamar ligeiro, ele ganhou a fama e eu vou ganhar dinheiro Eu fiz um show sim, era um show de um leozinho Mas eu vou assumir até de manhã que antes de te conhecer Pofa, eu era teu fã Só que aconteceu uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018, eu não espero Ele era o favorito e tomou de 2 a 0 Aí sabe o que acontece? Quando não preste Chegou e ficou falando mal de mim em podcast Aê, seu arrombado Você tem que ser sujeito homem no legado Sabe aí, esse é o pra cender Pra aquele que fala não, depois de perder Marro de podcast e o seu truque Me ganhou de 2 a 0 Foi meu maior título, postou no Facebook Deixa eu falar que eu não tô probando Ganhou, perdeu na segunda fase e ficou chorando Deixa eu te falar Porque nesse papo agora você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 em 2018 Geraldo, o que a mesa escrito Alcadéia ZN Pinsalem, bem perdoa Mas Alcadéia de blusa só tinha duas Só que eu dei tanta porrada nesse tonto Que enxergou 40 blusas Apanhou e ficou tonto Pra deixar eu falar Falou merda de mim no Face E depois saiu do trilho Ele ficou com medo Ficou trancando o cu A mãe dele me mandou soltar E não cantando meu filho Ele falou que eu não vai treme meu filho Só que o freestyle você paga de novo Te bate no estadual E te bata de novo Se não quer apanha na rima Você pode tentar no soco Você pode tentar no soco Por isso que aqui você não tá percebendo Acabo a batalha Eu te mato no mão na mão Eu só não te arregaço aqui Porque tem umas criança vendo Ele chegou e deu o dedo no meio Se tem criança vendo Esse papo foi feio Só que Alifael Vou falar pra tu Pega esse dedo que tu mandou E pira ele no cu O bagulho é doido Eu brinco com o champanhe Eu vou ensinar ele no cu Mas vai ser do da sua mão A mais velha de ar Agora se empurra É isso É isso É isso Vamos lá Vamos lá O negócio tá bonito Tá bonito O que vai Ajuda a nossa O que vai Vamos lá Vamos lá Aqui é o pique Tá ligado Aqui no meu lado Eu vou seduzir seus amigos Claro que eu Tô sentindo Na realça Cê sabe Que o teu verso Pra mim Ele é falsa Sabe Eu falei que a rima realça Com um bombom desse Não tem como Eu não tenho um sonho de valsa Eu não tenho um sonho de valsa No RAP Me desculpa Esse bombom assim Aqui só o gelado pode morder Então eu vou te falar Tá no cheiro Cê não pode experimentar Mentira Cê sabe que cê é careta Na batalha filha Eu sei que arrumou treta Eu já falei que com essa cara feia Ela é careta Mentira Que cê é queijo Eu sou o bombom É o rô Meu julieiro Bicho é hoje Você fala que tá seduzido E mano agora no beat Cê tá perdido Na moral agora Eu tô no ninho Sai daí Vai tomar banho Miner é o caralho Tá cheio de queijinho Ai sabe Queijinhos caem Sou feio e você é bonita O isoporto se atrai O isoporto se atrai Sabe que esse é o RAP Tem que dar um beijinho Só procura E eu ganho a RAP O isoporto se atrai Tem que dar um ser Pra ser contra a homofobia É que falta uma rima E o mano não sou freguês Gente isso é normal Não foi a primeira vez Vagabundo que tua mente explode Aê louca É bonto, aí fúdio, mas é conto não ir parceiro, aí fode Eu na pista, vagabundo mesmo a tua rima é maluca Que me aposentar parceiro, estamos no Brasil Aqui ninguém aposenta nunca Você vai ser rodado, desse jeito que eu vou E agora você já tá lesado Meu pintinho amarelinho, cabe bem na sua mão E quando quer fazer improviso, vai botar o dedo no... Cê sabe que meu coração é gelado Quando eu mato na batalha, cara, eu que sou candidato Que vingança come fio, tô raio forte, eu chuto o prato Tá ligado, como eu faço, mano, agora você não se liga Você fude, o seu parceiro te carrega de dupla, tô na mochila Vocês acham que ele pula e faz o flow brabo Mas eu via ele no cantinho, pra ele pular assim é foguete no rabo Tá ligado, vagabundo mesmo a não, e que gastou Ei, Jai Aluque, conhecido Charizard, flor Ele falou do foguete, mano, eu já me encontrolo Você que pegou foguete, tá sentando no apolo Eu tava tranquilo em São Bossa e eu não tava quieto A ilusa olhou de frente, ficou duro igual uma... Joga assim mais cero, mas assim que não é... Joga assim mais cero, mas assim que não é... Oi? Oi! Pagulho tá adolescente no papo, que houve essa a direita Os caras falando da medusa, meu mano Peito, 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 peito Feito 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 Ae, ae, ae. Porque eu chego, bem tranquilo. O topo é psicológico. Assumi o filho de Johnny, foi o macapro dos zoológicos. O bagulho é muito sério, mano, a casa não cai. O baile aqui é nosso, mas a creche é do papai. Quer o palo aqui pra ora? O freestyle é bolado, eu rimo duas e patos da bola. Ei, ei... ei Vamos começando a olhar pro lado Vendo os caras, vendo as meninas Vendo o cara que pega a mulher E téééééé temat Спасибо na거야 Com hätten o dentes da frente? Morda maçã! vài pimatam his коп O que corre lá á lãивagem, o que corre ac pronta É sim ó, é sim ó, é sim ó, vai ao elito, boadão, veio lá do Alcute, ele veio com bandidão assaltando o Hortifruti, mas aí pegou maçã e ele deu a palinha, tchau com essa coisa... A gente vai mandando um salve aqui depois que a gente vê o vídeo, é fácil porque a gente já sabe tudo o que aconteceu. Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui ó, é pro menino meu amigo Matheus. Muito obrigado aí meu camarada, é nóis. Você sabe que o salve aqui é real, não tem essa de café com leite. Por isso que depois do Matheus, o salve é direto pro Francisco David. Ô louco véi, você tá ficando doido. É isso mesmo filhão, não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz. Logo depois do David, o salve é pro Haroldo Diniz. Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Satisfação, até a próxima, é nóis.